Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o tutorial dessa make cheguei chegando, entendeu? Coloquei uns brincos aqui que eu sei que vocês adoraram quando eu comprei, quando eu usei eles lá na Califórnia, eu comprei lá numa lojinha, que lá tem muita coisa maravilhosa, gente. É uma make simples, fácil, rápido, como todas as outras desse canal. E eu espero que vocês gostem, vem comigo que tá bem rapidinho. Então vou pegar minha paleta da Kate Von D, vou passar esse laranja pra fazer a base, pra gente não fazer a base com preto. Eu vou pegar o laranja e vou passar só pra fazer o fundo mesmo. E vou passar em toda a pálpebra móvel, com a mão bem leve, tá gente? Não acarque esse pincel não, deixa ele bem levinho, fazendo toda a parte do côncavo ali e pálpebra móvel. Aí pra ficar mais fácil pra vocês quando forem aplicar, depositar o preto, vocês pegam um micropore ou um durex ou um esparadrapo, qualquer coisa, e coloca bem nesse cantinho que tem aqui do olho, bem nesse término, onde a gente levanta pra fazer o delineado. Você cola, depois não vai estragar tua make, é bem tranquilo. E você vai ter um acabamento melhor, então fica bem bacana o acabamento da maquiagem com ele. Aí eu vou pegar o preto da paleta e vou depositar em toda a parte móvel do olho. Então você vai pegar o pincelzinho e vai depositar todo o preto na parte móvel. Nessa parte eu tava explicando o quanto eu gosto de usar a paleta. Eu amo paleta, eu tenho várias paletas e eu compro paleta porque é mais fácil de levar pra viagem. Por exemplo, essa da Kate Von, eu tenho várias cores dentro dela e eu levo ela pra viagem. Dá pra usar de dia, de noite, qualquer tempo. Você vai aplicando o preto em toda a pálpebra móvel, com batidinhas também. Não a carca pra não irritar teu olho, pra gente não fazer cagada, pra não fazer nada. Depois a gente vai pegar um pincel, o mesmo pincelzinho que a gente usou no começo e o mesmo que a gente usa pro nariz, claro, que vocês vão limpar, né? Vocês vão passar, vocês vão passar, pode pegar o laranja e vai passar só pra tirar a marca do preto. Pra tirar a marca que a gente deixou do preto. Então vocês vão fazendo em círculos, com a mão bem leve e vai fazendo essa mistura. Sempre puxando pra fora. Até em cima do micropore da fita, de dentro pra fora, em círculos. Depois eu vou pegar meu primer da Urban Decay. Você pode pegar o primer que você tiver pra olhos aí. E vou depositar um pouquinho em cima da pálpebra móvel. Esse primer, por si só, ele já tem uma cor muito bonita. Aí eu vou pegar minha paleta da NYX, que são vários glitters e é tipo em gel. Então ele não cai, não é glitter solto. Ele é um gelzinho de glitter. Eu não lembro onde eu comprei, se vocês me perguntarem. Comprei no Paraguai, mas eu não faço ideia onde. Daí eu pego um pincelzinho como se fosse língua de gato e vou depositar ele em toda a pálpebra móvel, em cima desse primer que eu coloquei. Se fosse glitter solto, eu aplicaria ele com o dedo. Mas como ele é em gel, pra não deixar muito produto no meu dedo, eu apliquei com o pincel. Aí terminando, eu pego novamente aquele pincel sujinho e dou mais uma esfumada, que é pra misturar, pra não ficar marcado. Se fosse o glitter solto, a gente nem precisaria, porque ele ficaria só conectado ali na pálpebra móvel. Mas como é esse em gel, ele pode dar uma borradinha, a gente passa esse pincelzinho. Agora eu vou pegar o lápis, o da Boticário da Make B, ele é bem grosso, e vou passar dentro da minha linha d'água, embaixo, fora dela e em cima, na parte de cima dos olhos também. Agora voltou o som, né? Pelo amor de Deus, gente, foi mal. Mas não tava encaixado o microfone. Daí, pra eu não perder o vídeo, eu fiz falando pra vocês, tá? Aí depois de passar o delineado, o delineado é só pra quando a gente colocar os cílios postiço, pra não ficar aquele vãozinho que tem entre os cílios e os cílios postiços, sabe? Então a gente faz um delineado, mas, ó, o acabamento dele é normal, não tem nenhum super gatinho, nada assim. A gente vai pegar um pincelzinho meio fofinho, assim, ó, com as cerdas bem juntinhas. A gente vai pegar o mesmo laranja que a gente usou antes e vai misturar essa sombra preta aqui de baixo. Agora a gente já pode tirar. Ó, você tá vendo que fica um acabamento? Aí eu vou pegar aquele pincel e vou só tirar essa marca aqui, ó. Vou trazer pra fora. Vou trazer ela um pouquinho pra fora. Ó, agora eu vou vim com corretivo e isso aqui vai apagar. Pra não ficar aquele reto, aquele risco, assim, sabe? Pra ficar um pouquinho mais. Vou pegar os cílios postiços dessa marca aqui, depois eu deixo pra vocês. que eu comprei lá na Califórnia. Esse cílios, ele é só aqui pro final, ó. Ele não pega desde o começo. Agora eu vou pegar um corretivo. Ó, vou pegar o da MAC. Eu tava só com a pele pronta, com a base, né? E com a esponjinha eu vou limpar e espalhar ele. É, acho que eu coloquei um pouquinho demais agora. Depois que o cílio seca, a gente passa um rímel. Aí, pra finalizar o olho, a gente vem com aquele pincelzinho que tá sujo e só dá uma arredondada aqui. O olho tá pronto. Agora a gente vai terminar de fazer a pele. Vou pegar a minha paleta da Becca. É o melhor corretivo da vida. E eu enfiei meu dedo e vou aproveitar e passar um pouquinho aqui, ó. Perto da sobrancelha. Um pouquinho só. Pronto. Vou passar aqui também no meu nariz. Vou economizar. Ai, meu Deus! Tá esfarelando, ó. Esfarelando. Tá esfarelando. Ó, vou pegar. Passar um pouco aqui. Um pouco muito aqui. Eu gosto. Deu brilhando muito. Eu tenho que brilhar muito. Ó. Dá pra ver, Dara? É mara demais. Ah, e se vocês querem investir em um iluminador, vocês invistam na Becca. Becca, B-E-C-C-A. Ou na Anastasia. Anastasia. Anastasia? Anastasia. Vocês invistam numa dessas duas, porque se pra mim é a melhor fixação, custo-benefício vale muito. E é uma coisa que dura pra sempre. Tá? Não pra sempre, mas dura muito. Vou pegar o blush que tem aqui nessa paleta também. E terminei! Terminei, terminei, terminei a make. Eu falei pra vocês que era uma maquiagem fácil, simples, pra vocês abalarem nessa sexta-feira à noite. Ou se for um evento na terça, quarta, não importa. O vídeo tá entrando hoje. E eu espero que vocês fiquem muito felizes. O batom que eu estou usando, na verdade, é só esse lápis da Dylos. É... Gente, não tem nome aqui dele não, tá? Mas, ó, é o lápis retrato da Dylos. Não tem o nome dele escrito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não costumo usar tanta maquiagem pesada, mas eu sei que vocês gostam e eu já usei muito, então eu tento fazer algumas coisas, assim, diferentes pra vocês e agradar vocês. Então, várias meninas tinham me mandado mensagem pedindo pra eu ensinar maquiagens fáceis pra elas saírem pra balada e tudo mais. Então, eu fiz essa hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, dá um like aqui pra mim, se inscreva aqui no meu canal e convida as amigas. Compartilha esse vídeo com todo mundo se você gostou. Tá bom? Um beijo e até mais! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma